Música Sob rito dos recursos repetitivos, segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça define que planos de saúde não tem obrigação de custear fertilização em vidro. A tese de tema 1067 estabelece que, salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização em vidro. O relator dos recursos especiais que representaram a controvérsia foi o ministro Marco Buse. Ele considerou que a técnica médica de fecundação, conhecida como fertilização em vidro, não tem cobertura obrigatória, segundo a legislação brasileira e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O ministro observou que a lei dos planos de saúde exclui a inseminação artificial do plano referência de cobertura obrigatória, mas inclui o planejamento familiar, atribuindo à ANS a competência para regulamentar a matéria. O relator destacou que há duas resoluções da agência reguladora que se basearam na lei dos planos de saúde para excluir a técnica de inseminação artificial da cobertura obrigatória. Para Marco Buse, não é possível entender que a ANS tem agido de maneira excessiva, pois foi autorizada expressamente pela lei a regulamentar a matéria. Com o julgamento do tema, podem voltar a tramitar os processos individuais e coletivos que tratavam da mesma controvérsia e estavam suspensos em todo o país à espera da definição do precedente qualificado.